Hoje eu trago para vocês um conceito fundamental para entender a filosofia e o pensamento sociológico de Michel Foucault. Gente, bem-vindo de volta ao Filosofares. Você está aqui na playlist brevemente e a gente vai conversar rapidinho sobre o conceito de poder na filosofia do Foucault. Antes da gente começar, eu quero pedir para você já deixar aqui embaixo o seu like, não se esquecer de inscrever-se no canal se você é novo por aqui ou se você já é uma pessoa que frequenta muito tempo o canal, confere aqui embaixo se você já clicou no botão de inscrever-se e se não, faça isso agora por favor para ajudar o canal a crescer. Quer continuar ajudando o canal também? Você pode compartilhar esse conteúdo nas suas redes sociais ou com aquele seu amigo que você acha que vai se interessar pelo que a gente conversar aqui hoje. Para o Foucault, o conceito de poder não está relacionado diretamente a uma teoria política ou de uma teoria da ciência política, uma teoria com um T maiúsculo. Não, o que ele procura entender é o desenvolvimento, a aplicação e o uso do poder. Ou seja, para ele é muito mais importante entender como um sujeito atua sobre o outro ou como é usado o poder de um indivíduo em relação a outro indivíduo. Portanto, aqui a pergunta, o que é o poder? Converte-se na pergunta, como o poder atua? Então são três coisas que interessam ao Foucault. O funcionamento, a ação e os efeitos do poder. Dessa forma, o poder não é visto como algo centralizado em uma instituição ou um órgão oficial, que de alguma forma aplica isso a um corpo social ou até mesmo a corpos individuais. O que mais interessa inicialmente ao Foucault é aquilo que ele vai chamar de microfísica do poder. Ou seja, não é mais uma maneira de entender o poder como aquele que vem do indivíduo ou como uma causa do indivíduo. É pelo contrário. Nesse caso, o indivíduo é que é causa do poder. O poder gera o indivíduo. Ou melhor, o poder passa pelo indivíduo que por sua vez também usa em relação a outros indivíduos ou a outros corpos a seu redor. Esse uso do poder de indivíduo para indivíduo não se trata aqui de passar uma espécie de contrato jurídico, social, para que o outro use o poder em meu nome ou porque eu deixei ou para que eu use através dele aquilo que eu chamo também de poder. Assim, então, o poder não é mais entendido como aquilo que impede o indivíduo, mas sim como aquilo que o impele. Aquilo que o propulsiona a fazer, a ser, a se movimentar, porque o poder que passa por um corpo passa também por todos eles. Assim, o poder é entendido como uma rede, uma malha que ultrapassa todo o corpo social, fazendo que toda relação seja uma relação de poder. Aquilo que faz com que os corpos circulem, se encontrem, se auto-influenciem e, principalmente, que os corpos se produzam. Nesse caso, então, se a gente for comparar, por exemplo, poder e violência, a diferença não está no grau, mas está na qualidade, porque todo uso de poder é uma maneira de influenciar, de violentar, de chegar e de tocar o corpo do outro. Assim, eu entendo, então, o poder não como uma prática social, mas como algo construído historicamente. Em cada momento histórico, o poder, ele tem um significado, ou ele quer produzir corpos que gerem também significados específicos para aquele momento histórico ou para aquele entendimento do que é certo e errado, normal e anormal, para aquele determinado momento histórico. Mas o interessante no Foucault também é perceber que, onde há uso de poder, também há resistência, o que faz, então, com que essas relações de poder, que eu disse agora há pouco, sejam dinâmicas, que elas gerem movimento e, portanto, elas também alimentem o movimento do corpo social e que faz com que esse movimento chegue até aquilo que a gente pode chamar, mais ou menos, de macrofísica do poder ou de macropoderes, que seriam esses poderes das instituições, dos órgãos, ou até mesmo do Estado, da Igreja, ou de outras representações de um poder muito mais voltado para o uso hierárquico. Nesse caso, o uso hierárquico do poder está legado àquilo que o Foucault chama de biopoder. Ou seja, é o uso das instituições para dominar e produzir corpos manipulados pelo uso dos saberes. E esse assunto a gente pode ver num outro vídeo. Então, para resumir, um, relações de sujeitos efetivas fabricam sujeitos. Dois, fatores de dominação se relacionam e se apoiam uns nos outros. Três, em alguns casos, esses fatores se fortalecem e se convergem. E quatro, em outros casos, esses fatores se embatem e se anulam. Por hoje é só. Eu agradeço a sua companhia. A gente se vê numa próxima e tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma